Nós estamos falando que radicalismo só separa as pessoas. E diferente do seu adversário, você prega a união. Você prega fazer gestão com todos, governar para todos e não para uma parcela da população. No segundo turno, são dois candidatos a governo. E o povo está colocando na balança qual projeto é melhor para a cidade. Então não é a hora de ficar apostando no escuro. É a hora de a gente apostar naquilo que de fato trouxe resultado para a cidade. O senhor está investindo na cidade de Vila Velha, o que ninguém investiu nos 487 anos. Estamos muito felizes na cidade de Viana. Nós confirmamos no primeiro turno a votação expressiva para o governador que tem representatividade na cidade de Viana. Então os investimentos que o Estado está fazendo, a população da Serra já começa a observar e que isso já está impactando na sua vida. O povo está percebendo que não pode jogar isso no ralo. O certo pelo incerto. O que está dando certo por uma aventura que só vai causar mal para nossas alunas. E a gente está juntos hoje. A gente é a garantia de que nós não vamos ter retrocesso. De que nós vamos seguir em frente, adiante. Vocês sabem, nós temos capacidade de dialogar. Vamos dialogar com quem for o presidente da República. Mas o mais importante é a gente saber que quem governa o Estado do Instituto Santo é o governador. E são os prefeitos com as nossas equipes, com os nossos parceiros do Poder Legislativo. E essa parceria que a gente faz aqui tem produzido resultados extraordinários em todos os municípios do Estado do Instituto Santo.